O TJFRJ conversou com a professora Maria Alva, presidente do Intercom Sudeste, evento que começa amanhã no campus da Praia Vermelha, na Escola de Comunicação da UFRJ. Nos próximos dias, começará a rigor amanhã aqui no campus da Praia Vermelha da UFRJ, o primeiro congresso da Intercom realizado no Rio de Janeiro. São 4.200 participantes em 50 salas simultâneas no campo da Praia Vermelha, com inúmeras atividades que não dá tempo para a gente dizer quais são, mas eu quero com esse vídeo dar as boas-vindas na qualidade de presidente da Intercom a todos os congressistas.